Ei! Família! Cheguei! Ei, compadre! Onde é que vocês estão? Ai, ai, ai! O lugar está mudado, compadre! Tem dois meses que você bate ali, nada a mudar! Estes fizendo o set com a marca de uma pessoa de pinhar manga, não é? Seu nome é Jordan, nem que lhe te pinhar nenhuma manga! Ah, Jordan! Compadre, na estrangeira a gente comprou um bocote de coisa direto, não comprasse o relógio assim diesel, não comprasse mais ou menos uns 300€! 30€ diesel? Compadre, limpa? Gasolina? Compadre, diesel! Diesel é marca! Ah, senhor, desculpa-me! Tem calça, compadre! Calça é Louis Vuitton! Compadre! Você vestia um calça de pele de Louis Vuitton, o homem trabalhador daquele! Não, compadre! Não! Eu devia ter um pouquinho mais respeito! Ah, não era para estrangeira nem qualquer coisa que a gente comprasse! Não era para eu me apostar de um Chanel! Não, um Chanel você tem costume de pôr-lhe de água! O Chanel é marca, compadre! Ah, seu nome é Chanel! Mas pronto, compadre! Não me tem sentado e falar de roupa! Agora não vai matar aquele porco! Por quê? De modo, quem é que me tem que ser sentado? Matar um porco? Que é para você vim com mim? Compadre! Quando eu sou de vento estrangeiro, só tenho que matar um porco! Um bicho que... Não, não, não! Não, não! Essa tradição é quem é que inventa ele! Não, não! 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 É um pouco em que maneja! Quer dizer? Vou trazer uma lata de costura! Compreende para mim… Quem se casa, não é agulha! Não, compadre! Esse é um lata de bolacha compadre! Não! Não! O que é que você tem que tomar? Olha uma coisa. Na boa frente que me te bem brilha. Que ele é o que é que está lá? É bolacha? A bolacha que está lá? Não te juro ao sei que quando não comprar aquela lata ele tinha bolacha. Ah! Precisa fazer atenção. Por isso que este larga ao sei corno para lá. É muito bem informado. Mas te vou explicar ao sei uma coisa. Nem se morda-se a te pensar. Porque ser ou se você estava a fazer igual. Olha Joano, vim de pouca me trazer para nós. Joano! Nem eu vou te pensar. Calma! Relaxa! Por concentração, bota a traga de chapéu! Já me explicou? Já me explicou? Não tem que acabar aqui! Calma! Calma! Vou saber quem está a te pagar a renda nesse caso. Eu vou te mostrar para você. Aqui para quem está a fechada, flooding vai até a casa. Vá, eu ia ia! Eu vou te libertar! Eu vou te mostrar para as coisas, para quem está fazendo a arruma. Ele vai querer pagar ele. Aí ao meu lugar ou ir embora! Elemente virar que você pagar petroleum vai termos mais ao ہے! Ele vai pagar! De pouco para quem está a fazer regular. É um lugar ou existeepado. O colours são frotas e o que está em fraude! Te examinamos para as vencedas eu. Tomá, cobrir, que é bobo não constipar. Exato. Boas entradas. Feliz 2022. Boas festas. Assim é que é, sem um corno a sumir. Então ele é que pagasse viagem, né? Só tem medo que me tem passado.